Salve, salve, galerinha do Paparaziano com Gabriel Rangel O apresentador do Big Brother, Tadeu Schmidt Acabou de desembarcar aqui no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro E aí, Tadeu, tudo bem? Tudo bom? Valeu, abração Tadeu Schmidt Apresentador do Big Brother Brasil Ih, o menino quer tirar foto com ele É o Fã Mirim tirando foto com Tadeu Schmidt Aí, Tadeu que foi um sucesso apresentando o Big Brother Brasil Acho que o Tadeu é bom em tudo que faz, né? Aí, gente As crianças adoram o Tadeu Schmidt Aí, acompanhando aqui o Paparaziano Obrigada As crianças te adoram, hein, Tadeu? Um abraço Epa Pequeno acidente Mas vamos lá Tadeu Schmidt É isso aí, galera Paparaziano Fui O que foi? E aí Obrigado.